Finalmente, tá chegando um dos eventos mais aguardados aí pelos fãs de Magic, que é o pré-release. Terras Selvagens de Eldraine, a próxima coleção, tá chegando aí nas próximas semanas e agora nessa semana a gente vai ter um evento de pré-lançamento acontecendo em todo o mundo. Se você não sabe o que é o evento de pré-lançamento, tá caindo de paraquedas aqui agora, é basicamente um evento onde a gente paga uma entrada e no dia a gente vai nas lojas, ganha um kit, monta um deck com aquele kit, com as cartas que vem naquele kit e joga contra outras pessoas. A gente pode ganhar várias premiações aí, né? E a gente se diverte bastante, conhece pessoas novas, às vezes dá aquele primeiro passo no mundo, na comunidade do Magic The Gathering. Muitas vezes a galera que não joga Magic há muito tempo, às vezes volta a jogar Magic durante os eventos. São eventos muito legais para você conhecer pessoas novas, fazer amizades, conhecer, fazer parte de uma nova comunidade ou de uma nova loja, é muito bom. E hoje eu vou trazer para vocês aqui o nosso guia completo para esse pré-release de Terras Selvagens de Eldraine. Foi um guia que deu bastante trabalho, sempre dá muito trabalho fazer esses guias, porque acaba tendo que ter um bastante estudo em cima da coleção. Então eu trago um pouco da minha experiência de vários anos aí jogando pré-release, junto com um estudo mais aprofundado dessa coleção. Então esse guia, ele tem como objetivo ajudar pessoas que são novatas no Magic ou que nunca jogaram pré-release ou jogaram poucos, e também pessoas mais experientes, porque a gente dá aquelas dicas ali mais avançadas sobre, enfim, algumas cartas legais, alguns arquétipos, mecânicas. Então tudo isso vocês vão ver agora nesse vídeo. Lembrando que esse vídeo, cara, como deu muito trabalho para fazer, ele é um vídeo que seria muito legal vocês deixarem não só o like e o comentário para ele poder chegar a mais pessoas aí no YouTube, né? Mais pessoas da comunidade Magic, mas também compartilhar. Compartilhe nos grupos, grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, grupo de pessoas, amigos aí que jogam Magic, que vão participar do pré-release. Vocês ajudam seus amigos e me ajudam também. Às vezes um ou outro ainda não conhece o canal, então de repente pode chegar aqui e curtir bastante o conteúdo. Beleza? Mais um último disclaimer, tá? Eu fiquei muito na dúvida entre fazer um vídeo bem elaborado com uma edição muito legal ou simplesmente focar todo o meu tempo apenas em estudar a coleção e trazer o vídeo mais aprofundado possível para vocês. Então, a partir de alguns feedbacks que eu recebi dos últimos vídeos, eu resolvi não focar absolutamente nada na edição desse vídeo, que daria muito trabalho. E eu pensei, eu passei a focar apenas no conteúdo. Então, eu realmente espero que esse conteúdo seja muito, 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 de muito valor para vocês. E é um conteúdo que ele está bem assim, uma apresentação bem básica, tá? Vou mostrar para vocês agora. Vem comigo. Estamos aqui nessa apresentação básica. É um doc, é um Google Doc que eu fiz. Inclusive, esse Google Doc eu vou deixar disponível para os apoiadores do canal. Eu vou passar por ele todo aqui, não vai ficar nenhuma informação de fora para vocês. Mas, se vocês quiserem acessar esse documento, poder ver a qualquer momento, considere se tornar um apoiador ou apoiadora do Diário Plano em Alta. O link está aí na descrição. Toda ajuda é muito bem-vindo, tá? Não se esqueça que hoje eu estou trabalhando apenas com o canal. Então, todo apoio aí é muito bem-vindo. Vamos lá. Vamos começar, porque a gente já enrolou muito. Você já deve estar pistola, que a gente não começou a falar ainda. Nós vamos falar aqui sobre o que é pré-release, dicas básicas, as mecânicas, os Encanting Tales, se você não sabe o que é isso, você vai descobrir nesse vídeo, os arquétipos e dicas finais. Para você que está chegando agora, Thiago, o que é o pré-release? Eu já falei, né? O evento de pré-lançamento aí do Magic the Gather acontece em basicamente todas as coleções do formato padrão e algumas outras coleções também de outros formatos, tá? Você vai receber um kit, vai vir 6 boosters de 12 cartas, tá? São os Draft Boosters, não é Collector Booster, não é 7 Boosters, é o Draft Booster. E você vai montar um deck de 40 cartas a partir desse kit. Ah, Thiago, mas eu tenho que jogar com 40 cartas? Não, você pode jogar com mais cartas se você quiser. É de bom tom jogar mais de 40 cartas? Assim, eu particularmente sempre sugiro que se jogue com 40 cartas porque você vai deixar o seu deck mais consistente possível. A não ser que você tenha, cara, uma desculpa muito boa para jogar com mais de 40 cartas, não jogue com mais. E obviamente você não pode jogar com menos porque aí está nas regras que você precisa ter no mínimo 40 cartas. E aí você vai usar, em média, 17 terrenos e 23 mágicas. Dessas 23 mágicas, você vai querer ter pelo menos umas 15 criaturas ou mais. Vai depender muito do tipo de deck que você vai montar. Existem decks que são decks mais agressivos, por exemplo, com cartas da curva 1, 2 e 3 e sem nenhuma carta ou pouquíssimas cartas no máximo de curva 4. E aí dá para você diminuir. Eu particularmente já joguei alguns jogos, alguns decks limitados com 16 ou 15 terrenos. Dá certo? Dá. Mas se você quiser botar aquela carta de custo 7, custo 6, aí eu já não aconselho muito. E mais do que 17 terrenos também é meio esquisito, sabe? A não ser que você esteja jogando com muitas bombas aí no seu deck. Eu vou falar mais um pouquinho na frente o que seria isso. Mas o importante é que você entenda duas coisas, né? Por que usar esse número? Primeiro porque você precisa ter uma curva de mana legal e uma consistência legal de jogo. Então aqui tem um gráfico. Depois vocês podem olhar com calma. Esse gráfico é um gráfico que também vem dentro dos kits, num folhetinho. É o gráfico de curva de mana, que é ideal para você jogar, né? Às vezes você vai jogar com uma, duas criaturas de custo 1, às vezes nenhuma carta de custo 1. E ali custo 2 é normalmente onde... O 2 e o 3 é normalmente onde está a maior parte da sua curva de mana. Você não quer botar só a carta de custo 4, 5, 6. Ah, Thiago, vou encher de bomba meu deck só bicho de custo 4, 5, 6. E aí de repente você pega um outro deck agressivo do outro lado, que vai fazer uma mana bicho, duas manas bicho, três manas bicho. Vai começar a te bater. Quando você começar a jogar, você já está com metade da sua vida. Então como você não quer isso, você tem sempre que pensar em uma curva bem suavezinha de deck para você poder ter jogadas no começo do jogo, ter jogadas no meio do jogo e ter boas jogadas também no fim do jogo, ali para a parte final. E aí, falando sobre bombas e remoções. O que são bombas? Bombas, elas normalmente são criaturas grandes, fortes, que tem voar ou que tem habilidades muito fortes. Mas elas podem ser outras cartas também, encantamentos, artefatos. São um pouquinho mais raros no limitado. Normalmente as bombas, né? Por exemplo, o glutão é um custo 7, pode custar 2 a menos. Tem atropelar, 6, 6. Tem o negociador, que é um 3, 5 voar, né? Que quando entra em campo de batalha, pode fazer com que o cliente perca 3 de vida e você ganhe 3 de vida. Tem o dragão do arquivo azul, 4, 6 voar. Salva a guarda 2, então para dar alvo nele com mágica, com habilidade, tem que pagar mais 2, né? Quando ele entra em campo, dá a evidência 2. Então cartas desse tipo assim, que são muito grandes, que causam muito impacto quando entram na mesa, a gente chama de bomba. E aí, por conta disso, a gente vai precisar ter remoções, né? Remoções são as cartas que a gente vai utilizar para remover as bombas ou as cartas que às vezes não são bombas, mas tem uma sinergia muito boa ou estão causando um impacto muito forte no nosso jogo, a gente precisa das remoções. E aqui eu trouxe para vocês, né, as melhores remoções comuns e incomuns de cada cor. É... eu digo as melhores porque, assim, algumas cores eu coloquei todas as remoções. Outras cores, a gente tem uma certa discussão. Então no branco a gente vai ter 3 remoções comuns e 2 incomuns. E a raridade é muito importante de vocês ficarem ligados. Por quê? Porque cartas comuns são cartas que a gente consegue encontrar com facilidade nos pacotes. Até porque, se eu não me engano, vem 10 cartas comuns pelo menos em cada pacote. As incomuns só vem 3 e as raras ou míticas só vem 1. Então a gente tem que dar um valor e uma atenção muito maior para as cartas comuns porque são elas que vão ser a grande parte do nosso deck. A gente vai ter Lumi Laminas de Kellen. Um abraço aí para Lumi novinho, que é uma carta claramente fazendo referência a ela. Custo 2, causa 3 de dano à criatura alvo ou atacante ou bloqueadora. Se foi negociada, em vez disso, destrua aquela criatura. Já vou falar sobre essa habilidade de negociar já já, tá? Essa mecânica nova. Engaiolada, custo 2, encantamento aura. Encanta a criatura, a criatura não pode atacar nem bloquear. E depois você pode pagar 3 e exilar a criatura encantada. A gente vai ter Momento de Bravura. Ela é um custo 3 instantânea. Destrói a criatura com poder maior ou superior a 4. Ou desvira a criatura alvo. Ela ganha mais 1, mais 0 e indestrutível. Eu gosto dessa carta porque ela é muito versátil. Ela pode funcionar de duas formas diferentes. Para destruir uma bomba ou para você desvirar um bicho seu e bloquear uma carta do oponente, né? Às vezes não tem o poder maior do que 4, mas tá bem chato, tá te atrapalhando e você quer resolver ela na mesa. Temos a Batida da Meia Noite, que talvez seja uma das melhores remoções dessa coleção, né? Custo 3, destrói a permanente não de terreno. Seu controlador cria uma ficha de humano. Essa ficha de humano é irrelevante do ponto de vista que você pode destruir qualquer permanente que não seja terreno. Depois temos o Féretro de Vidro, que é a custo 2. É um reprint, né? Se for lançada na primeira ou drain. É um artefato que quando entra em campo de batalha você pode exilar uma criatura alvo que o componente controla com valor de mana igual ou inferior a 3 até que o artefato deixe o campo de batalha. Uma emoção ok, mas também bem pontual, né? Bem condicional. A gente entra no azul. Gente, o azul é reconhecidamente uma cor que não tem remoção, que remove de uma vez, sabe? Ele não é igual o preto que destrói, não é igual o branco que destrói ou que exila, não é igual o vermelho que causa dano. Ele é uma cor que ele vai te ganhar tempo. Ele vai tentar resolver uma situação ali por um tempo pra te deixar mais próximo aí das suas condições de vitória ou das outras cartas que você precisa. Então assim, a remoção verdadeira que tem aqui é o Calafrio Amargo, que é um custo 2. Encantar criatura, né? Uma aura. Quando entra em campo de batalha você vira a criatura encantada e ela não desvira durante a etapa de desvirar do seu controlador. E aí quando ele é colocado no cemitério, você pode pagar um se fizer isso da evidência 1 e depois compra uma carta. Essa é uma remoção mesmo, que se o seu oponente não tiver como destruir encantamento, não tem como ele desvirar mais a criatura. Ou se ele tiver alguma habilidade pra desvirá-la, né? Mas nessa coleção, acredito eu, pelo que eu vi até agora, não tem nenhuma carta aqui. Quer dizer, tem sim uma carta verde que desvira, mas não é comum, né? Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. É difícil se livrar desse encantamento. Das outras formas de se remover, seria com counter, né? Se você anula uma mágica, ela não entra em campo, então você removeu, entre aspas. Eu particularmente não gosto de jogar com anula em limitado. Normalmente os anulas das coleções limitadas são muito ruins. Essa coleção é uma exceção. A gente tem dois anulas que são muito interessantes. O Gelar, ele custa 3, mas pode custar 1 a menos, se você sacrificar, né? Um artefato, encantamento ou uma ficha, quando você conjura. E o Gagueira, né? Custa 2 pra anular mais de calvo, a menos se o controlor pague 2. E 1 adicional pra cada fada. Se você estiver jogando de azul, você provavelmente vai estar jogando com fadas. Então são duas mágicas que anulam mágicas, e ponto. Não são tão condicionais contra outras de outros formatos. A gente vai ter a Porteira de Beluna, que na aventura ela devolve uma criatura que você não controla, com valor de mana igual ou inferior a 3 pra mão do seu dono. Lembrando que se você devolver uma ficha, ela some do jogo, né? É mais uma carta pra atrasar, não é uma remoção pra sempre. Tem a Gambiarra de Orra, ela faz a mesma coisa, devolve a permanente alvo, não de terreno, pra mão do seu dono. E é um feitiço, né? Ela compra uma carta pra gente, ou seja, ela se repõe, é uma carta legal, mas o fato dela ser um feitiço, pra mim, é uma parte um pouco ruim. E a Bruxa Encolhedora, que quando entra, coloca um papel de amaldiçoado anexado. Ou seja, o papel amaldiçoado, ele vai tornar aquela criatura 1 barra 1. É isso. Então, de repente, o bicho é 5, 5, 1, 3, 4, 1, 4, 5, vai virar um bicho 1 barra 1. Isso é a remoção do azul, né? Então, a gente já sabe que se você for jogar de azul, você vai ter que usar aí, usar bastante sua cabeça, seu cérebro, pra poder evitar aí as bombas, né? Dos oponentes. Já no preto, é completamente contrário, né? O preto, ele remove, ele destrói, ele exila, e ponto final. Não tem conversinha. A gente vai ter a maçã do horror, custo 2, ela dá menos 3, menos 3. Se você negociar, né? Você dá menos 5, menos 5. Então, é uma carta muito forte, por custo 2, ela tá aí matando talvez 98% das criaturas do formato. Esgrima Fere, que é custo X e uma preta. A criatura al recebe menos X, menos X. Se você controlar uma fada, conforme você conjura essa mágica, ela dá menos 3, menos 3. Então, assim, ela pode ser paga 1, dá menos 3, menos 3. Paga 2, dá menos 4, menos 4. Ou, se você não controlar uma fada, você paga 4, dá menos 3, menos 3. Enfim, deu pra entender, é uma carta muito fácil de se entender e é uma remoção muito boa. Tomada por Pesadelos, custo 4, exila a criatura alvo. Se você controlar o encantamento, use Evidência 2. Isso aqui é bem fácil nessa coleção. Lembrando que, quando você tem carta que dá menos, menos, ou que exila, ela mata a criatura que tem Indestrutível. Então, Indestrutível não funciona contra cartas que exilam ou que dão menos, menos, tá? Então, são remoções muito boas. Aí, a gente vem pra uma saga, né? Custo 2, Destrói uma criatura alvo que o que a gente controla com o valor de mana é igual inferior a 2. É uma carta muito boa pra segurar decks mais agressivos, né? No 2, você cria uma ficha de comida e no 3, você cria uma ficha de papel de malvado. Pra quem lembra aí, né? Ursinhos carinhosos. Malvado. Enfim, viajei aqui, galera. Desculpa. É, a maioria de vocês nem deve saber o que é ursinhos carinhosos, né? Mas, enfim. Alimentar o caldeirão. Custo 3. Destrói a criatura alvo com o poder de mana igual ou inferior a 3. Se for o seu turno, você cria uma ficha de comida. E, por último, estilhaçar o juramento. Custo 5. Feitiço. Destrói a criatura ou encantamento alvo e você cria um papel de malvado anexado a uma criatura alvo que você controla. A gente vai passar pra frente agora pra falar do vermelho. O vermelho, por incrível que pareça, não tem muita remoção. Tem apenas 4 remoções, né? Cartas, né? Que falam sobre remover ou dar dano. Mas são 4 cartas muito boas, tá? São 2 em comuns, né? O frenesi do farejador da bruxa, de bruxa, custa 4. Custa 1 a menos pra cada criatura que estiver atacando e ele dá 5 de dano na criatura alvo. Gente, se o teu opan estiver te atacando com 2 criaturas, isso aqui é pago 2, dou 5 de dano na criatura alvo. É muito forte. Muito forte. Virote, lasca pedra, custa o X e uma vermelha. Você tem que negociar. Ele causa X de dano na criatura alvo ou o Planeswalker alvo. Isso é um pouco irrelevante nessa coleção que a gente só tem um Planeswalker, né? E se essa mágica foi negociada, em vez disso, ela causa 2 vezes X. Mas é emoção bem boa também e também instantânea. Entrar cortando é um feitiço, custo 4, causa 4 de dano na criatura alvo e você cria um papel de herói jovem anexado a uma criatura que você controla. E incendiar a torre mais uma instantânea, ou seja, 3 mágicas instantâneas, né? Custo 1, também tem negociar e você causa 2 de dano a criatura ou o Planeswalker alvo. Se essa mágica foi negociada, ao invés disso, ela causa 3 de dano naquela permanente e você dá a vidência 1. Fora que, se a permanente morreria, você exila, né? Ou seja, não ativa a habilidade de ir para o cemitério se tiver alguma habilidade, né? E quando morre, faz alguma coisa. Nós vamos ter aí o verde, que é a pior cor de longe para a remoção. Se você estiver jogando de verde nesse pré-release, é bom ficar muito atento porque verde não tem nenhuma interação de remoção de forma instantânea. A gente vai ter o campeão de ágata, que é um custo 5,4,4. Quando entra o campo de batalha, se for negociado, ele luta com uma criatura alvo que você não controla. Tem a comida de aranha, custo 3, destrói um artefato, um encantamento ou criatura com voar. Então, é bem condicional. Só que nessa coleção, é bem importante ter esse tipo de carta, porque tem muito encantamento. Muita criatura com voar. E maldição da mulher raposa. Você cria uma ficha de monstro, um papel monstro, anexado à criatura que você controla. E quando você faz isso, ela luta contra uma criatura que você não controla. Bem fraco, né? E a gente vai ter também, legal dessa coleção, que é a novidade das cartas com aventura de duas cores. Então, as cartas que elas vão ser criaturas, ou enfim, vai ser uma permanente de uma cor, só que a aventura dela vai ser outra cor. A gente vai ter o mercenário impiedoso, né? Que a aventura dele é o seguinte, paga uma vermelha, a criatura alvo que você controla causa dano igual ao próprio poder a qualquer alvo, depois sacrifique, né? O drawback. É como se fosse lutar, entre aspas, né? Tem a facção do novelo, que a sua aventura é uma mais instantânea de custo 2 e destrói a criatura alvo virada, é muito boa essa carta. E tem o pastor velado, que a aventura dele é um custo 2, feitiço, as criaturas que seus oponentes controlam recebem menos um, menos um até o final do turno. Isso aqui é muito forte, muito forte nessa coleção, tendo em vista que existe um arquétipo de ratos que coloca muita ficha 1 barra 1. Então fiquem atentos esse carinha aqui, tá? Porque ele pode ser um salvador da pátria aí em alguns jogos no pré-release. E agora, que a gente já falou, né? Já demos essa entrada aí das questões básicas do pré-release mais as remoções, agora sim a gente fala um pouquinho mais sobre as mecânicas. Se você quiser um vídeo mais completo focado em mecânica, tem um vídeo aqui no canal que logo que saiu as mecânicas da coleção nova eu fiz uma análise. Então dá um pulinho lá depois pra dar uma olhada. É um vídeo que é muito importante, mas é um vídeo que tá bem pouco assistido. Então depois vai reclamar chegou lá no dia do pré-release, tomou um balão ou fez uma jogada errada. Por quê? Porque não entendeu bem as mecânicas. Então estude, estude. Tem vídeo aqui no canal, tem vídeo em vários outros canais aí no YouTube. É só você dar uma estudada, não custa nada, tá? Enquanto você tá fazendo o almoço, enquanto você tá lanchando, tá tomando um banho, tá ouvindo aí e estudando pra coleção pra mandar bem. Vamos começar com essa ficha de papel. Em inglês é muito mais bonito, tá? É o Roll Token, né? Mas em português ficou tratado como ficha de papel. São seis no total. Elas vão vir nesses tipos de token aqui, né? Metade de cima é um tipo, metade de baixo é outro tipo. Eu não sei, eu pesquisei, mas não encontrei informação se os kits de pré-release todos vão vir com essas fichas, tá? Normalmente, quando as fichas são muito utilizadas numa coleção, a Wizards faz a boa de já deixar as fichas no kit. Mas como nunca dá pra duvidar da Wizards, da incompetência da Wizards, eu acredito que pode ser capaz dessas fichas não virem, só virem dentro dos boosters. Então você vai ter que ter sorte de abrir essas fichas e se você for jogar com um deck que faz bastante ficha e você não estiver com essas fichas, você vai precisar ter alguma coisa pra representar essas fichas. Então a dica que eu dou aqui, a dica de ouro é, gente, leva um papelzinho, leva alguma coisa, eu, por exemplo, uso alguns tokens, uso alguns papéis aqui, tem o token do Yoda que eu uso pra, enfim, tem vários tipos de token, se você, uns papeizinhos em branco aqui, sabe, pra escrever nele, agora a luz vai bater bastante, não dá pra ver nada, mas é um papel em branco. Ou então esse tipo de carta aqui também que se você já jogou algumas coleções anteriores, essa de Marcha das Máquinas, então algum papel, alguma coisa que você possa escrever e representar pra você e seu oponente não se confundirem, tá? E aí é o seguinte, toda vez que você faz uma mágica, uma habilidade que coloca o encantamento desse tipo, é uma aura papel, né, uma ficha de papel, você vai encantar uma criatura sua, a não ser que seja a maldição. A maldição que ela transforma a criatura encantada em um barra um, você vai querer sempre encantar na criatura dos oponentes, tá? E as outras, todas elas têm um lado bom, tem um upside, são cinco coisas boas e uma coisa ruim. só que você só pode encantar suas criaturas com uma aura, tá? Cada jogador só pode encantar uma criatura com uma aura. Ah, Tiago, então não posso colocar outra aura? Pode, mas no momento que você colocar uma outra aura naquela criatura que já tem uma aura sua, você vai ter que colocar aquela aura no cemitério, tá? Mas assim, uma ficha não fica no cemitério, só pra você entender. Isso é uma questão mecânica de jogo, tá? Em tese, você, é como você estiver sacrificando uma ficha. Ela bate no cemitério, mas depois que ela bate lá, ela não existe mais. Então toda vez que você coloca uma aura nova numa criatura que já tem uma aura sua, você pega a aura antiga e bota e joga pro cemitério, tá? A ficha não fica lá, mas pra questões de mecânicas, ela vai pro cemitério e eu vou explicar isso já já pra vocês com relação aos arquétipos da coleção. Tem uns que mexem com encantamentos que vão pro cemitério que eu particularmente gosto bastante. E aí é fácil, guys. Aqui é muito auto-explicativo. Só você ler o que a ficha faz, né? Ficha monstro, criatura encantada recebe mais ou mais um atropelar. Ficha real, criatura encantada recebe mais ou mais um salvaguarda. Ficha de malvado, mais ou mais um. Quando essa aura é colocada no cemitério, cada oponente perde um de vida. Essa, inclusive, eu gosto bastante. Então, são essas seis aqui pra você entender, ler. Se você tiver uma dúvida na hora, ler com calma, pede pra dar uma olhada. Se alguém não tiver ficha, talvez pede uma ajuda pro juiz, entendeu? não tem problema. Vamos passar pra próxima mecânica, que é barganha, né? Na verdade, é negociar. Em inglês, é bargane. E, cara, seria tão mais fácil se eles dissessem barganha, mas acho que já existe, acho que já existe uma habilidade, uma mecânica chamada barganha. Então, enfim, eles tiveram que colocar negociar. É uma ótima mecânica, essa daqui, uma ótima mecânica, tá? Pra vocês melhorarem, tá? A qualidade de algumas cartas. Então, por exemplo, o Dragão Avernio, ele é um cara custo 6, 4,6 voar em ímpeto. Pô, é muito bom, esse cara já é muito bom. Só que se você sacrificar um encantamento, um artefato ou uma ficha, conforme você conjura, não é quando entra em jogo, tá, gente? É quando conjura. Então, na hora que você apresentar a mágica com o seu oponente, você já tem que sacrificar pra tá pagando os custos, né? Então, você vai, aqui nesse caso, você vai adicionar 4 manas em qualquer combinação de cores. Então, é como se esse cara tivesse custado 2 manas só. Ah, Thiago, mas não tem mais carta pra fazer porque não tem mais 4 manas. Legal, ele tem a habilidade de pagar 2, ele causa 1 de dano a qualquer alvo. Então, em tese, você pode pagar 4, pagar 6, sacrificar, alguma coisa, um artefato, uma ficha ou encantamento e você ainda pode dar 2 de dano a qualquer alvo. Então, dar 2 de dano no bicho bloqueador do oponente, aí bate 4. Enfim, vão ter várias cartas, aqui eu botei alguns exemplos, né, que você pode fazer esse tipo de habilidade, esse tipo de mecânica. Não é uma mecânica, é... Ela não é uma mecânica que forma arquétipo, tá? Ela é mais uma mecânica que você se aproveita dela. Você não vai montar, por exemplo, um deck vermelho e verde de barganhar, vermelho e verde de negociar. Não tem isso na coleção. É mais uma mecânica extra que dá uma vantagem extra, que melhora bastante algumas cartas. Então, é bom ficar atento a esse tipo de carta na sua pool de cartas ali do pré-release pra você ter valores melhores dentro do seu deck. outra mecânica que também não é uma mecânica que propõe arquétipo apesar de algumas pessoas estarem falando isso, eu acho que equivocadamente, é celebração. Celebração é uma mecânica que vem nas cartas vermelhas e brancas, tá? E... Só que o problema é que celebração ela só tem nessas cartas aqui. Ao todo, são 8, 9, 10, 11 cartas com celebração, sendo que dessas 11, uma é equipamento e 3, 1, 2, 3, são raras. Então, assim, é muito difícil você ter um arquétipo forte quando, em tese, você tá ali com 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas que são fáceis e boas fáceis e boas de jogar e de abrir. Então, eu não, eu honestamente, vou falar um pouquinho mais disso, pra frente, mas eu não dependeria de montar um deck focado nessa habilidade, nessa mecânica, mas eu acho que tem algumas cartas que são bem legais que, por acaso, se você abrir e fizer parte da montagem do seu deck, fizer sentido no seu deck sem que você precise colocar cartas pra melhorar, entende? Ah, eu tenho a Ash Party Crash, pô, vou botar um monte de carta pra poder melhorar, pra poder ativar a habilidade de celebração dela, pra melhorar ela, mas o deck não vai ficar bom com essas cartas, não vale a pena, tá? Celebração é basicamente quando você, ela é ativada quando no mesmo turno você consegue colocar duas permanentes, então, quando a segunda permanente entra em campo de batalha no mesmo turno, no seu turno, ativa o celebração, e aí cada celebração vai fazer alguma coisa específica. Passando pra frente tem Aventura, Aventura é a melhor mecânica de longe dessa coleção, e eu acho, se você discordar de mim, coloca aí nos comentários e me diz o porquê, mas eu acho Aventura uma das melhores mecânicas do Magic, torna o jogo muito mais único, muito mais possibilidades, e em se tratando de formatos limitados, que seria o pré-release, a gente chama de formato selado, ela torna ainda mais legal essa questão do deck building, então te dá muitas opções diferentes pra você montar o seu deck e melhorar o seu deck. Então Aventura basicamente vai ser uma permanente, que ela tem o seu custo e ela vai fazer alguma coisa, aqui no caso tem exemplo de três criaturas, mas elas podem ser encantamentos, podem ser artefatos, e você vai poder conjurar ela no modo Aventura, pelo custo que está ali embaixo na caixa de texto. Então Camundong eu posso pagar um e como feitiço colocar o marcador mais um, mais um numa criatura alvo, que na verdade dá um mais um, mais um pra criatura alvo e ela não pode ser bloqueada por criaturas com poder igual ou superior a três. Aqui, por exemplo, uma instantânea eu pago um, causo um de dano a qualquer alvo. Ah, Thiago, o que acontece? Essa mágica quando resolve ela vai pro exílio, ela fica no exílio, ela está em Aventura, Aventura é o exílio. Depois, qualquer momento ali do jogo que eu possa conjurar uma criatura, né? Ou, enfim, ou outro tipo de permanente é só apagar a mana aqui de cima e aí você faz a sua mágica de criatura, tá? Lembrando, se você fizer uma mágica de Aventura e ela for anulada ou perder o alvo toda a carta vai pro cemitério. Ela não resolve, então ela não vai pro exílio, ela vai direto pro cemitério. Então, tome cuidado quando se for tentar dar balão nos seus oponentes com cartas de aventura e acabar não tomando um balão você mesmo, beleza? Agora vamos falar de algo aqui complexo que são os Contos Encantados ou Encanting Tales que é algo que a Wizard está trazendo aí em algumas coleções que é uma folha extra de cartas que elas trazem cartas reprint de diversas coleções do passado do Magic algumas que são icônicas outras que são muito poderosas e caras e outras que são uma pilha de lixo assim, são enfim, estragar papel jogar papel fora mas isso que a Wizard sabe fazer bem, né? Nessa coleção o tema são Encantamentos então a gente tem aí 65 cartas na coleção que são reprints vem uma carta dessa em cada booster em todos os boosters collector set e draft booster vem esse tipo de carta e apesar dela não ser válida na coleção T2 você não pode jogar no standard com essas cartas não vai poder jogar no Pioneer a não ser que ela já jogue o Pioneer etc e tal você pode jogar com essas cartas no seu limitado sim Thiago então quer dizer que se eu abrir uma necropotência um Smoldering Tight um Estudo Rístico no meu booster eu posso jogar no meu pré-release pode à vontade você tem que pensar bem o quanto aquela carta é boa pro seu deck não não meta o louco não meta a louca de querer botar um Estudo Rístico esplechar ah meu deck é branco e preto vou esplechar o azul pra botar o Estudo Rístico cara tem certeza que vale a pena tem certeza que vale a pena fazer isso pensa bem talvez você esteja estragando seu deck deixando ele menos consistente menos eficaz só pra jogar com uma carta que é super poderosa no Commander sabe mas enfim se eu abrir um Estudo Rístico eu vou ficar muito feliz mas eu separei aqui quatro cartas dessa lista de 65 que são quatro cartas que eu particularmente acho que as chances de abri-las no pré-release é grande porque são cartas incomuns não são raras nem míticas e que podem ser muito boas em um deck tem o ferimento de estocada custo 3 a criatura encantada recebe menos é uma aura recebe menos 2 menos 2 e no início tem a manutenção do controlador da criatura encantada que o jogador perde 2 de vida cara isso aqui ou você pode matar uma criatura com resistência 2 que seja chata esteja atrapalhando o seu jogo ou você bota numa criatura grande ela fica pequena e cada manutenção o oponente vai perder 2 de vida isso aqui é muito forte é uma remoção barra uma zaralhação no deck do seu oponente e não tem porquê não jogar se você tiver de preto garras do destino também é uma remoção então não tem porquê a gente não colocar mais remoções no deck se você estiver jogando de branco e quando ela entra em campo de batalha é para cada oponente essa carta é muito boa no commander mas no x1 ela vai exilar uma permanente não de terreno que aquele jogador controla até isso aqui sair de campo então se o oponente não tiver a remoção de encantamento você vai remover uma permanente dele e acabou o rito de vampíricos é o custo 1 você paga 2 e sacrifica uma criatura você ganha um ponto de vida e compra uma carta normalmente no preto a gente paga a vida para comprar carta com esse encantamento a gente ganha a vida e compra a carta ah Tiago mas eu não quero sacrificar a minha criatura é mas se você estiver jogando de preto no arquétipo de ratos imagina só você com um monte de rato na mesa ganhar vida ganhar comprar carta acelerar seu jogo é bem interessante e por último eu acho que o levante de garro que encaixa muito bem principalmente nos decks o verde e vermelho e o verde e azul que são decks que tem a proposta de colocar bichos grandes então quando ele entra em campo de batalha se você controla uma criatura com poder igual ao superior a 4 você compra uma carta as criaturas que você controla tem atropelar e toda vez que uma criatura com poder igual ao superior a 4 entra em campo de batalha sob seu controle você compra uma carta agora vamos finalmente para os arquétipos o que são arquétipos Thiago? arquétipos eles são combinações de cores dentro de uma coleção e que junto de uma mecânica específica daquelas cores eles tornam uma estratégia viável uma estratégia sólida aqui a gente vai começar com o Boros agressivo me parece que é possível fazer decks bem agressivos nessa coleção a gente tem cartas de custo 1, 2, 3 se eu não me engano acho que 1, 2, 3 com ímpeto e custo 5 e 6 também custo 4 eu não lembro mas imagina você fazer turno 1 bicho ímpeto turno 2 bicho ímpeto turno 3 bicho ímpeto turno 4 remoção turno 5 bicho ímpeto então assim tem como fazer decks bastante agressivos a questão é que eu acho que você vai precisar de um pouco de sorte tá no arquétipo vermelho e branco a gente vai ter a cinzerela cada arquétipo vai ter uma carta vai ter uma criatura lendária em comum com aquela combinação de cores que vai meio que ditar qual que é a ideia daquele arquétipo nessa aqui ela é uma criatura custo 2, 2, 2 ímpeto e com celebração já falei celebração é uma é uma mecânica legal mas tem pouco nessa coleção eu destaquei aqui duas seria a cinzerela e o camundongos as duas tem tem uma uma mecânica bem legal uma habilidade bem legal quando desencadeia tem cartas também que por exemplo retornar triunfante pra devolver uma criatura de custo 3 ou menos do cemitério pro campo de batalha e ainda faz uma ficha de papel então você tá colocando duas cartas ali na mesa com duas manas só raiva monstruosa e outras mágicas pra você aumentar o poder das suas criaturas e colocar também permanente na mesa em instant speed como uma mágica instantânea então é um arquétipo bem perigoso eu acho que ele combina muito bem a celebração com negociar ficha de papel com os ratos então eu acredito que é um arquétipo perigoso se bem montado se não é muito complicado você não conseguir fechar o jogo rápido que é o que você precisa e aí de repente você ser controlado e não conseguir avançar mais no jogo falando em controle nós vamos ter aí um dos meus arquétipos favoritos pra essa coleção que é o azul e preto fadas né ele é um deck que ele tem acesso a remoções muito boas que é o preto a controle muito bom que é o azul né o azul vira devolve pra mão anula e o preto destrói mata exila só que isso tudo aliado a um tipo de criatura que são as fadas que não só tem evasão as fadas elas vão ter voar então são mais difíceis de serem bloqueadas mas todas elas com habilidades né muito relevantes então assim tem fada que quando entra é destrói criatura que o oponente controla que recebeu dano tem fada que tem aventura devolve pra mão tem a fada que é a obira né que é a carta chave aí dessa arquétipo né toda vez que uma fada entra em campo e batalha cada oponente perde um de vida então assim esse deck eu acho que é um deck que me parece que não vai ser um deck difícil de se montar tem muita carta comum em comum boa que joga nesse arquétipo é um arquétipo pra ficar de olho bastante aberto porque vai ser difícil de jogar contra tá principalmente tendo tantas fadas com o lampejo então seu oponente pode jogar bastante no modo controle passando pra frente temos o verde e branco encantamentos é um deck que ele é legal tá a Sir Armand a Redentora que é a carta chave né desse que é o payoff né aquela carta chave que representa ela é um 4x4 e quando ela entra no campo de batalha você cria uma ficha de papel monstro anexada a outra criatura e as criaturas encantadas você controla recebe mais um mais um então a ideia aqui do verde e branco é você ter criaturas com papel com ficha de papel então é você encantar a gente tem o vigia né que toda vez que uma aura entra no campo de batalha você compra uma carta então você vai fazendo as cartas botando aura crescendo comprando carta é um arquétipo que parece ser bem legal de se jogar tá me parece que se bem montado também é um arquétipo bem perigoso o verde não tem muita remoção mas o branco tem algumas remoções interessantes e se você conseguir abrir um equilíbrio entre boas remoções no branco e boas ameaças no verde talvez esse arquétipo aqui seja bem legal o próximo é um dos arquétipos mais difíceis eu normalmente não gosto de jogar com esse arquétipo inlimitado nem no draft eu gosto muito de jogar que é o azul e vermelho Spellslinger o que é o Spellslinger? Spellslinger é a expressão que a gente utiliza pra falar sobre um deck que quer jogar muita mais que instantânea e feitiço e aí se ganhar vantagem em cima disso o nosso Johanna Feiticeiro Aprendiz que é o símbolo desse arquétipo custa 4, 2, 5 você pode olhar o topo do Grimora a qualquer momento e uma vez a cada turno ou seja no seu turno e no turno do oponente você pode conjurar a instantânea ou o feitiço do topo então assim vale muito a pena ser um deck que você coloca bastante mais que instantânea ou feitiço então no vermelho vão ser os feitiços mais de as mágicas mais de remoção e no azul as mágicas mais de controle só que o grande vantagem dessa coleção novamente são as aventuras então você pode tá fazendo primeiro uma mágica instantânea ou um feitiço como aventura e depois trazendo uma criatura pro campo de batalha pra você se beneficiar você não perde você tem duas cartas em uma só talvez esse arquétipo seja o que aproveite melhor né se você tiver ainda uma silf de zombeteira que é uma fada custo 3, 2, 1 que diminui um o custo dos mágicos que estão em feitiço então ajuda mais ainda porém é um arquétipo muito difícil de se montar e mais difícil ainda de se pilotar então eu particularmente não gosto de jogar com esse arquétipo e não indico pra quem tá começando ou pra quem tem pouca experiência aí com esse tipo de arquétipo depois vem o preto e verde de comida né se você jogou o pré-release de Senhor dos Anéis você vai estar muito bem familiarizado familiarizada com esse arquétipo de comida e lembre-se que a comida ela serve pra duas coisas ou você ganhar vida né vai pagar 2 ali vai ganhar 3 de vida e cara apesar de ganhar vida não ganhar jogo você consegue voltar pra jogos ali complicados ganhar tempo necessário pra encontrar alguma remoção encontrar uma ameaça enquanto o seu oponente te coloca pressão se você conseguir fazer bastante comida só que a comida tem um outro ponto também que são as sinergias que você pode fazer com ela por exemplo a Greta ela é uma 3-3 que você pode sacrificar uma comida e colocar o marcador na criatura alvo né ou pagar 2 e sacrificar a comida comprar uma carta e perder um de vida então você pode aumentar o poder de uma criatura comprar carta isso tudo usando a comida né então ao invés de você ganhar vida você vai utilizar a comida pra poder fazer algum tipo de sinergia e aí a gente vai ter várias cartas no preto e verde que fazem comida que entra em campo de batalha e fazem comida ou que quando morre ou que quando enfim faz algum tipo de efeito cria comida e aí tem a noite da vigança dos doces que é um flavor maravilhoso né um encantamento que diz que quando ela entra você cria uma comida as comidas que você controla ela tem vira adicionar uma mana verde ou seja ela te ajuda a rampar e paga 7 sacrifica ela e as criaturas que você controla recebem mais x mais x sendo x o número de comidas que você controla bem interessante pra ser um finisher né temos aí outro arquétipo que eu achei interessantíssimo né que é o branco e azul virar criaturas sim normalmente no branco e azul a gente tem sempre um arquétipo de criaturas com voar sempre muitas criaturas com voar e aí essas criaturas evasivas ficam difíceis de serem bloqueadas né e o azul e o branco ele casam muito bem porque eles não são as melhores cores com relação a remoção mas eles normalmente tem uma combinação ali de cartas que você consegue lidar muito bem com a ameaça dos seus oponentes e aqui não é diferente aqui além de ter as criaturas evasivas que são no caso do azul as fadas né que são muito chatas né mas você além disso você tem várias mágicas e habilidades que viram as cartas dos oponentes então você o tempo todo vai conseguir ficar virando as criaturas dos oponentes pra você poder bater sem ter problema algum ou de repente evitar um ataque e quando você vira você ainda ganha uma vantagem né no caso da Sharai aí você compra a carta no santuário solitário você bota o marcador mais um mais um numa criatura alvo o sentinela ele vai ganhar mais dois mais um enfim é um arquétipo que eu acho que vai ser bem gostoso de pilotar principalmente pra quem gosta mais decks controles né e mesmo assim que não abdica né de bater de causar dano de colocar pressão gostei muito e eu tô em dúvida aí é eu tenho três arquétipos favoritos nessa coleção né um é o é o azul e preto de fadas o segundo é o azul e branco de virar criaturas e o terceiro eu vou falar mais pra frente qualquer um dos três que eu que eu conseguir montar um deck eu vou ficar muito feliz temos o vermelho e verde ramp né aqui não tem muita novidade rapaziada aqui é a brutalidade do verde junto com a enfim a brutalidade do vermelho e você monta um deck bruto é isso tem a ruby né custo 2 1 barra 2 ela tem ímpeto e ela adiciona uma mana verde ou vermelha e toda vez que ela ataca se você controlar uma criatura com poder 4 ou mais ela recebe mais 2 mais 2 então aqui você quer fazer você tem sinergias com criaturas com poder 4 ou mais tá então aí tem a fauna galga raiz que ajuda a gente é uma carta comum inclusive tá ela ajuda a gente gastando adicionando uma mana vermelha ou pagando uma mana adicionando uma mana de qualquer cor então se você estiver jogando aí de repente 3 cores se a base for verde a fauna é muito boa pra corrigir aí mas essas duas ajudam bastante a rampar tem carta que você consegue botar terreno a mais no turno enfim é um deck que provavelmente você vai conseguir fazer por exemplo uma criatura de custo 6 na curva 5 uma criatura de custo 5 na curva 4 e aí bota muita pressão nos oponentes eu particularmente não sou fã desse arquétipo mas se bem montado se bem curvado é muito difícil de parar e aí vem o meu terceiro arquétipo favorito dessa coleção que é o branco em preto encantamentos pro cemitério dei esse nome pra esse deck encantamentos pro cemitério que é basicamente um deck que vai jogar muito com auras papel né aquele os roll tokens só que aqui eles vão se importar com você jogar os encantamentos pro cemitério e aí por exemplo se você coloca a segunda aura numa criatura lembra que eu falei que a aura anterior vai pro cemitério então nesse arquétipo aqui você tem vantagem quando faz isso ah sua criatura bloqueou ela morreu e a aura também morreu junto obviamente você vai ativar a habilidade do encantamento pro cemitério entre outras coisas tem vários encantamentos que não são auras nessa coleção que tem como você também sacrificar mandar pro cemitério então esse arquétipo achei um arquétipo muito legal curioso BW é uma das minhas combinações favoritas desde sempre pra jogar o limitado e aqui você tem um deck no estilo muito mid-range sabe ele pode ser ele vai ser um deck que vai ter uma presença forte no early game mas o pico de poder dele vai ser ali no meio do jogo sabe ali no turno 4 turno 5 quando você fizer suas melhores cartas e aí sim você causar um impacto legal a neva é a nossa carta querida desse arquétipo ela é um custo 422 ameaça quando entra em campo de batalha devolve o card de criatura ou encantamento do cemitério pra sua mão então uma recursão de cemitério boa e toda vez que o encantamento que você controlou foi colocado no cemitério vindo do jogo você coloca o marcador mais um mais um nela e dá evidência a um e aí você vai ter carta que quando coloca o cemitério coloca a criatura com voar você vai ter carta que ganha marcador você vai ter carta que compra carta quando vai pro cemitério o encantamento tem carta que quando vai encantamento pro cemitério causa um de dano aos oponentes então assim esse arquétipo ele tem bastante suporte tem bastante suporte e obviamente tá ali meio que o preto o branco o branco e o verde eles estão ali meio que compartilhando algumas coisas algumas habilidades então pode ser até que um deck abisã seja algo viável também verde, branco e preto nós vamos ter aí azul e verde o azul e verde ele é muito parecido com o verde e vermelho ele é um deck ele é um arquétipo de ramp de aceleração de mana você quer acelerar suas cartinhas não à toa tem um trojan também custo 313 paga 2 vira aí você vai uma verde e uma azul só que você pode gastar essa semana pra fazer mágica com valor 5 ou mais ou com mágica de custo X então a gente vai querer fazer mágicas vai querer acelerar e fazer mágicas de custo 5 com X no custo é um deck perigoso porque tem o azul que é uma cor de controle que é uma cor que te dá card advantage ou seja te compra cartas faz jogadas onde com uma carta você consegue fazer duas coisas diferentes e vem o verde que é uma carta de criaturas muito forte muito impactante é uma cor é uma combinação de cor que eu considero um pouco complicada porque a maioria as melhores cartas dessa combinação de cor são incomuns ou raras então você vai ter que ter sorte pra abri-las no seu pré-release mas se você tiver a sorte de abrir acho que dá pra montar um deck muito forte por último aí eu ia falar que por último mas não importante mas não sei se talvez seja não seja tão importante tem o preto vermelho ratos aí é o hack do ratos né que o o hack dos sempre tem uma proposta de sacrifício aqui ela não é uma proposta tão grande igual nas últimas coleções de você querer sempre sacrificar mas ele é uma ele é um pouco diferente né ele vai querer que você coloque muita ficha de rato na mesa vários tokens tem várias coisas que colocam tokens de ratos e aí tem as sinergias né obviamente sacrificar pra negociar bargame tem tem carta por exemplo a bruxa que vai criar uma ficha de rato e depois vai colocar um papel malvado a cada ficha de rato que você controla ou não é depois pra cada rato que você controla cria uma ficha tem o crescendo o redor que ele vai dar mais 2 mais 0 até o final do turno pra suas criaturas então imagina você tá atacando com 5, 6, 7 ratos 1 barra 1 e do nada eles tão mais 2 mais 0 tem o rateiro que vai dar mais 2 mais 0 pro rato que é bloqueado então a boa desse deck é que você enche a mesa desde o primeiro turno de muita carta muito rato muita criatura com sinergia tem bastante carta comum e incomum boa pra esse arquétipo e também tem bastante carta rara boa também então pode ser que você tenha sorte aí de abrir uma base bem legal de cartas comuns e incomuns e ainda algumas cartas raras boas pra esse deck também o Totenzans ou Totentans na verdade tô tentando falar o nome dele é o 2 barra 3 toda vez que outra criatura não ficha que você controla morre você cria uma ficha de rato paga 2 o rato atacante alvo que você controla ganha toque mortífero então assim tô batendo com esse 1 barra 1 aqui aí teu oponente vou bater com meu 5 barra 5 aqui na moralzinha aí você beleza morre os dois é complicado esse arquétipo aqui eu acho complicado de se lidar então assim a última dica obviamente que eu vou deixar pra vocês é que assim no limitado no selado como eu já falei você depende muito da sorte depende muito do destino do que você vai abrir diferente do draft que você escolhe as cartas que você quer então pode ser que você abra uma pool um pouco inconsistente ou então você abre uma carta muito boa numa cor e você é a única bomba do seu kit e aí beleza ela é uma carta mais pesada então você pode é é esplechar a terceira cor ou seja jogar com uma terceira cor não tem problema é bem comum essa é uma coleção que ela não tem a ideia de se jogar com 3 4 5 cores não é a ideia da coleção a ideia acho que é jogar com duas cores aí no máximo um splashzinho pra terceira mas dá pra você fazer esse splash se você precisar só tenha consciência de não fazer loucuras e deixar o deck inconsistente tá e aí vamos pras dicas dicas finais né como eu falei não é uma coleção que pede pra jogar com mais duas cores mas se precisar tem algumas cartas aí o verde sempre ajuda bastante verde sempre tem algumas cartas ali que ajudam então se quiser dar uma olhadinha lá depois no verde tiver uma sorte de abrir algumas cartas verde uma base boa de verde que te ajude a esplechar uma terceira cor legal se não procure por essas cartas aqui estalagem beira muro gruta dos cristais e terra desenvolvimento são 3 terrenos bons aí vocês podem jogar em qualquer deck que você montar principalmente a terras e a gruta que são que são comuns e o guia espantalho que não é uma carta tão boa assim ao custo 2,2,1 mas te ajuda a filtrar aí pagando um uma qualquer você gera uma mana de qualquer cor então isso te ajuda bastante entra cedo no jogo e querendo ou não é uma criatura então assim sendo ruim no ruim ter uma criatura ali pra te defender no começo do jogo últimas sugestões últimas dicas pra gente finalizar esse vídeo aqui gigantesco que eu espero muito que dessa vez vocês tenham curtido da última vez eu falei não vou fazer um vídeo mais curto pra alcançar mais pessoas todo mundo todo mundo é muita gente né mas 90% das pessoas reclamaram pô Thiago vídeo ficou muito curto pô Thiago tinha que ter mais informação pô Thiago faz o vídeo mais completo então tá aqui ó quase uma hora de vídeo pra vocês poderem entender tudo tudo dessa coleção ó primeiro acabou esse vídeo aqui vai jogar o pré-release tira um tempinho pra dar uma olhada na coleção completa se você ainda não fez isso tá eu te dei aqui a dica te dei a visão de várias coisas mas pra você ter uma uma olhada completa pô Thiago já gostei muito esse arquétipo de fadas então vai lá dá uma olhada nas cartas pretas dá uma olhada nas cartas azuis vê o que você gosta ali talvez no dia quando você abrir o kit fique mais fácil você reconhecer as cartas que você gostou e outra coisa fica também fácil quando você memoriza ou enfim você lembra das cartas que podem ser perigosas hum meu pai tá jogando de branco e azul beleza ele pode ter as cartas X na mão que eu sei que tem na coleção tá com tantas manas em pé então posso tomar esse balão aqui entendeu então vai lá dá uma olhada ó segunda dica importante gente muita gente novata é é às vezes vai pro pré-release sem saber exatamente como que vai ser o evento o que eu quero dizer com isso existe algumas lojas que eles fazem diferentes tipos de eventos tá existem eventos que são extremamente casuais que você vai jogar ali sei lá pode ter 100 pessoas ali no evento mas só vai ter 4 rodadas 3 rodadas são rodadas fixas e aí cada vitória você ganha um booster tá acabou não tem mais nada mas é uma coisa mesmo pra enfim casualzona mesmo pra jogadores novatos intermediários e tem os eventos que são os eventos competitivos o que eu quero dizer com isso quero dizer que o pré-release ele você não possa jogar não de jeito nenhum o pré-release ele é um evento casual e ponto só que algumas lojas alguns eventos eles têm eles entregam uma premiação maior então por exemplo se você vai jogar um pré-release que tem mais rodadas tem 5, 6, 7 rodadas de acordo com a quantidade de pessoas inscritas e ele vai dar uma premiação tipo assim uma box pro primeiro colocado tenha em mente que a maioria das pessoas que você vai jogar ali que vão estar ali vão estar interessados na competição então talvez se você seja uma pessoa mais novata que tenha mais dificuldade que precisa aprender um pouco mais talvez o ideal pra vocês seja procurar um pré-release mais casual então se informe com a loja quando você for jogar tenha certeza de que tipo é o evento que você está participando beleza e no dia do jogo gente não demore pra abrir o kit não demore pra abrir os booster ficar olhando as cartinhas agilidade as lojas dão entre meia hora e cinquenta minutos normalmente pra montagem abertura e montagem dos kits então pra você não atrasar o evento e pra você também não montar um deck na correria seja rápido na hora de abrir o kit separa as cartas ali pelas cores depois separa na curva vai vendo que cor tem mais cartas tem mais apoio mais suporte e aí você vai conseguir separar e montar esse deck melhor e se precisar de ajuda peça ajuda às pessoas do seu lado a pessoa na sua frente eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que vão pra release tem essa predisposição em ajudar as pessoas e na dúvida de regra de qualquer coisa chama o juiz não tenha vergonha se você e seu oponente estão na dúvida e os dois estão meio envergonhados fala assim pô melhor a gente chamar o juiz que ele tira a dúvida pra gente levanta a mão e grita juiz pronto o juiz vem na sua mesa vocês perguntam o que vocês precisam e cara melhor coisa do mundo na dúvida chama o juiz e por fim a melhor dica de todas divirta-se o evento de pré-release é um evento que você precisa ter como foco principal a diversão independente se ele é casual se ele é mais competitivo o importante é você se divertir fazer amigos conhecer pessoas novas ser uma pessoa agradável ser uma pessoa gente boa é óbvio que isso deveria ser né algo padrão pra todo tipo de né de evento e de enfim situação na vida mas sabendo que tem muitas pessoas que estão começando a jogar o Magic agora que estão voltando enfim estão indo pro seu primeiro evento ou um dos seus primeiros não custa nada ter um pouquinho mais de carinho aí né e abraçar essa galera pra que a gente possa ter cada vez mais pessoas na comunidade do Magic The Gathering e é isso família depois de quase uma hora falando eu vou agradecer demais você que veio até aqui ficou uma dúvida qualquer dúvida deixa nos comentários que eu vou responder obviamente se eu precisar de alguma ajuda eu pergunto pra alguém pra poder te ajudar mas deixa nos comentários não esquece de deixar o likezinho se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas lembre-se que esse vídeo deu muito muito trabalho pra pesquisar pra roteirizar e pra gravar também e eu espero muito que se você gostou desse vídeo gosta do meu conteúdo e cara quer me ver aí poder continuar trabalhando continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês considera dar um pulinho lá no apoia.se barra diário planilauta o link tá aí na descrição você me ajuda muito qualquer valor é muito bem-vindo e me ajuda muito a continuar viver desse sonho aí de viver de produção de conteúdo é isso grande beijo no coração de vocês vou ficando até aqui até a próxima falou valeu